Olá galera do xadrez, tudo bem? Novamente queria fazer um vídeo aqui, mostrando minhas aventuras com a London em duas partidas aqui, uma bem rápida e uma outra um pouquinho mais longa, né? E pra vocês verem como é que o pessoal reage a London que eu jogo, né? Nesse caso aqui, a primeira partida foi com um americano, 1175, eu tinha na época 1180, né? E começou assim, eu fiz o movimento com o cavalo primeiro, né? Que às vezes eu tinha uma época que eu jogava assim, só pra disfarçar, que eu não vou jogar London, pro outro adversário não saber que eu vou jogar. Aí ele jogou outro cavalo novamente, né? O cavalo C6, né? E aí sim, eu fui com meu D4 e aí ele foi desenvolvendo as peças dele, bispo F4, né? A London, característica. Tem gente que realmente coloca já o pião aqui pra não deixar, ó, mas eu não iria fazer isso porque já meio, já joguei com o bispo e o cavalo, não vou repetir, mas é a London. Aí, casinha pro bispo voltar, se for necessário, né? Aí ele foi desenvolvendo as peças, eu também, né? A típica pirâmide aqui, né? Dos piões, na London, né? Vocês sabem como é que é, né? O cavalo dele já posicionado, o meu na posição melhor também da London. Aí quando ele faz esse ataque no meu bispo, normalmente, como eu já tirei o pião daqui, né? Eu não tenho mais como recuar o bispo, então eu tenho que colocar meu cavalo entre os bispos, porque o ideal é não perder o bispo, né? Da London, né? Os adversários tentam realmente pegar esse bispo de qualquer jeito. Aí ele rocou, eu já saí com o meu bispo, né? Na posição melhor também. Aí ele tomou a decisão de tomar meu cavalo, né? Eu tomo de pião, lógico, né? Pra fazer uma pressão em cima do cavalo dele aqui, né? E aí se ele jogar aqui, eu ganho o cavalo dele. Então ele tem que fazer outro tipo de jogada, né? E nunca aconteceu comigo isso daí. Normalmente o pessoal coloca aqui em D7 o cavalo, né? Só que isso me deu umas ideias, né? De ataque. E deu tudo certo. Quer ver o que aconteceu? Olha, eu coloquei a dama na mesma diagonal do bispo já, né? Mirando o cavalo. Ele, como se fala, defendeu o cavalo, né? Só que aí ele abriu a brecha do outro peão, né? Aí eu ataquei a torre dele. A torre dele, segundo a engenha aqui do Chess, ele não devia ter feito isso. Ele devia ter feito outra jogada então, né? Deu uma jogada errada aqui. E vamos ver o que eu fiz aqui. Aí eu realmente sacrifiquei o bispo que eu vou pôr minha dama lá na cara do rei. Aí foi muito fácil. Ele tomou o meu bispo, né? Que foi um erro também. E eu fui com a dama. E aí é mate em um, né? Olha, vejam bem. Ele teve que mexer com o rei, não tinha jeito mesmo. E eu dei mate em um antes. Tá vendo? Foi fácil isso aqui. Porque, justo porque ele jogou o cavalo aqui nesse canto. Aí melou toda a jogada dele. E uma outra partida na London, agora, com o norte-americano de novo, 1264. Só que ele faz um tipo de defesa que é muito comum também. Por isso que eu quero mostrar pra vocês. Quando o adversário joga os bispos fianquetados, né? Vamos ver aqui, ó. Eu comecei com o d4. Olha, ele já mostrou que vai fianquetar o bispo do rei. Tá? Beleza. Quando a pessoa faz esse fianqueto, eu normalmente jogo o pião da dama do bispo aqui em c4, tá? Eu prefiro fazer assim. E colocar o cavalo em c3, né? Como vocês vão ver agora, quer ver? Olha aí. Eu prefiro fazer assim. E também tem outro detalhe. Na hora que eu vou desenvolver esse bispo de f, eu não coloco aqui em d3. Porque fica batendo aqui nesse pião aqui, né? Então eu prefiro colocar ele em outra posição. Quer ver? Ó. Desenvolvendo as peças, eu coloco em e2, tá? Tensão no meio. Fiz o rock, né? Ele fianquetou o outro bispo de novo. Então, aí eu fecho o centro. Quando os bispos ficam fianquetados, o ideal é tentar fechar o máximo do tempo possível as diagonais pros bispos, né? Do adversário. Continuo fechando. Ele colocou o cavalo na frente do bispo dele mesmo. Olha aí. Eu consegui fechar o bispo de casa branca deles, tá? Eu tento não perder meu bispo, tá? Não fazer trocas, né? Eu tento manter meus dois bispos em jogo. Aí ele fez o rock. Então agora a briga vai ser na cuna E, né? Sempre o ideal é tentar não deixar o cavalo do adversário com muitas casas, né? E bem posicionado. Então eu já forcei ele pra voltar pra trás de novo. Toquei na torre dele, né? Voltei. Aí o que acontece? A briga pelo centro aqui, né? Meu peão continua ali na diagonal branca. Tá? Minha dama toma a torre. Ele vai tentar atacar meu peão lá. Ó, já tem três ataques. Eu só tenho duas defesas. Tem que mandar mais uma. Aí a minha dama também fica protegendo o peão de D, né? Em D5, né? E agora outros lances de desenvolvimento. E esse jogo foi bem disputado. Ó, a disputa pela cuna E. Tá? Aqui ele tenta um contra-ataque, né? E eu ponho minha dama na cuna E. Tive que tirar porque a torre dele tá lá. Aí ele de novo na base das trocas. Quem tá em... Eu tô achando que eu tô um pouquinho melhor aqui. Então o adversário começa a tentar fazer trocas. A gente tem que tentar evitar. Eu não deixei trocar meu bispo da London, né? Eu acho ele muito importante nos ataques. E eu continuo agora com um cavalo bem posicionado. Difícil de ser removido de lá. A não ser que seja trocado por outro cavalo, né? Foi o que ele fez. Mas agora eu tenho um peão bem avançado. E ele tá numa condição que está numa diagonal, que está com esse bispo aqui, né? Então é um peão muito poderoso aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele deveria ter colocado a dama na frente do peão aqui, né? Ele tirou. Ah, por quê? Ele está querendo dar um mate aqui, ó. Tá vendo aqui em G2? Bispo e dama, né? Então eu tenho que fechar pra ele, né? Primeiro eu já dei um cheque e ameacei coroar dama lá, né? Pra evitar esse mate dele. Ele pôs o bispo pra direita, que não tinha jeito mesmo, né? Agora eu tenho que fechar, cobrir essa... Ó, eu vou coroar a dama. Ele não tinha o que fazer, ele não quis trocar, né? Porque era um ataque de mate dele. Mas aí eu fecho a diagonal, tá? E aí meu adversário abandonou. Ele já abandonou, viu que não tinha mais jeito. A minha vantagem é muito grande, realmente. Vocês viram como é que eu fiz com o bispo fianquetado? Então eu adoto esse procedimento, tá? E dança a Deus deu certo aqui. E no momento é só. Até o próximo vídeo, Paulongo, novamente. E obrigado, curtam, comentem, deixem os comentários, tá? E se inscrevam no meu canal, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo.